Hummm, Malhação, há quase 30 anos no ar. Pois é, desde 1995 o Brasil e o mundo se encantam com essa novela. Somente nos últimos tempos é que Malhação veio abordar o tema gay. Bom, será que existiu atores gays em Malhação? Pois é, existiram alguns e você vai conferir agora. Mas curte, comenta, compartilha, não esquece, aperta no sininho e se inscreve no canal. Bloco social Malhação começando. Pois é, vamos fazer essa pequena homenagem a grandes atores da TV brasileira que participaram de Malhação e que são gays. E talvez você não saiba, começando por Alexandre Barillari. Ele deu vida ao Tadeu em Malhação em 1998 e 99. Malhação foi seu terceiro trabalho na TV Globo. Sua estreia foi na novela Vamp, sucesso de 1991. Seu último trabalho foi na Rede Record em 2015, na novela Bela Aventura. Barillari fez muitos vilões legais. Arlindo Lopes fez Malhação por duas vezes. Sua estreia na TV foi justamente na novelinha em 2001, dando vida ao Beto. Depois ele fez muita coisa legal, a grande família, sabor da paixão, da cor do pecado, a tiarista, a lei do amor. E voltou a Globo para fazer Malhação, vidas brasileiras em 2018, dando vida ao Getúlio. Ele não fala muito sobre o assunto, mas muita gente acha ele super, mega, ultra, talentoso. Tem mais, a lista segue. A gente chega ao Bruno Gadiol, que participou em Malhação, Viva a Diferença, em 2017, 2018, dando vida ao Guto. O ator, que também é cantor, estreou na TV brasileira em 2013, no Xuxa Parque. Hoje ele está atuando em As Fives, que é uma série da Globoplay, continuação de Malhação, Viva a Diferença. Muita gente ficou assim, de boca aberta, quando em 2018, ele anunciou em suas redes sociais que era gay e tinha namorado. Um ator que estreou em Malhação foi o Eron Cordeiro, em 1998, dando vida ao Ângelo. Depois de Malhação, ele fez Presença de Anitta, Coração de Estudante, Linha Direta, América, muitas novelas e viajou geral. Fez muita coisa legal no cinema e no teatro também. Seu último trabalho em Malhação foi em 2013, Malhação, Casa Cheia. Ele está escalado para o próximo trabalho, As Filhas de Eva. Grande ator e a gente deseja muito sucesso. O Gustavo Wabner fez muito sucesso na novelinha Carrossel, do SBT, 2012-2013, dando vida ao professor René. Muita gente lembra, mas ele fez Malhação em 2005, dando vida ao Ronaldo. Sua estreia na TV foi em 2013, em Canavial das Paixões do SBT. Pois é, muita gente não sabia, mas o Gustavo é casado com outro homem, com um diretor de teatro. E a gente deseja também muita, mas muita felicidade. Digamos um galã de Malhação. Hugo Bonemer, primo do William Bonner, participou de Malhação em 2013, Casa Cheia, dando vida ao Martim Goulart. Sua estreia na TV foi em 2009, em Lara com Z, da TV Globo. Em 2013, Malhação. E seu último ou próximo trabalho na Globo é o Anjo de Hamburgo, que é uma série da Globo totalmente em inglês. Muita gente acha que vai ser sucesso, não só no Brasil, como no mundo. A gente aguarda para conferir. A lista segue. E a gente chega a um cara que marcou Malhação. O Ícaro Silva fez a novelinha de 2013 até 2007. Quatro anos dando vida ao Rafa. Sua estreia na TV foi em 1998, em Meu Pé de Laranja Lima, da Band. Seu próximo trabalho na TV será o seu primeiro vilão na novela Cara e Coragem, da Globo. A gente fica aguardando e torcendo. Ícaro é um daqueles atores que não liga para alguém que tenha preconceito. Ele quer trabalhar e viver. Igor Coço sofreu um pouco quando assumiu sua homossexualidade em 2019. Ele deu vida ao Rafael em Malhação em 2011. Seu primeiro trabalho na TV foi no mesmo ano em Bicicleta e Melancia do Multishow. Foi para a Record, fez várias novelas e retornou a Globo para participar da novela Salve-se Quem Puder. E está fazendo muito sucesso. Quando assumiu sua homossexualidade, ele perdeu vários seguidores e foi duramente criticado nas redes sociais. Leonardo Vieira sofreu muito com o preconceito, tanto que deixou o Brasil. Hoje está casado, morando em Portugal. Ele fez Malhação por duas temporadas, em 1998 e em 99, dando vida ao Zeca. Sua estreia na TV foi em 1990, na história de Ana Raio e Zé Troval, na extinta TV Manchete. Em 2016, após o fim de os Dez Mandamentos da Record, ele resolveu abandonar o Brasil e, por enquanto, a profissão. Luiz Salei é um grande ator que já fez muita coisa legal desde o início dos anos 1990 na TV. Ele participou de Malhação em 2006, dando vida ao Haroldo e, em 2012, dando vida ao Zé Célcio. Sua estreia na TV foi na série Desejo. Seus últimos trabalhos foram Os Homens São de Marte e Eu Vou Pra Lá. E, no programa de humor da TV Globo, já extinto, Zorra Total. Ele quer voltar pra TV logo, logo. A gente fica aqui torcendo. A gente fica torcendo também pelo retorno de Nico Puig, que deu vida ao Raul Bad Boy em Malhação. Em 1995, era só uma participação. O público gostou tanto que ele retornou em 1996. Sua estreia na TV foi em 1998, no programa Revistinha da TV Cultura de São Paulo. Ele brilhou, dando vida ao Fred em Olho no Olho, 1993. Sua última participação na TV foi no Aprendiz Celebridades 2015. Ele é casado e tá muito feliz nas redes sociais. Pedro Alves foi um dos últimos galãs de Malhação. Ele deu vida ao Guga em 2019. Sua estreia na TV foi justamente na novelinha em Malhação Toda a Forma de Amar. Ele, em 2019, assumiu que era bissexual e contou como foi que os pais souberam. Ele simplesmente estava acostumado a chegar com mulheres em casa e um dia chegou com um homem e sua família aceitou isso naturalmente. Já seu personagem Guga em Malhação sofreu muito para que a família aceitasse. O ator Pedro Vinícius deu vida ao Michael na temporada 2019 de Malhação, Malhação Vidas Brasileiras. Se na novela o seu personagem sofreu muito, muito preconceito, chegou a apanhar dos colegas a escolinha, na vida real ele diz que foi diferente. Sua mãe um dia perguntou, você já ficou com meninas? Ele disse que sim. Você já ficou com meninos? Ele disse que sim. E a família aceitou naturalmente sem nenhum problema. Bom, já seu personagem sofreu muito. Rubens Caribe era um galã dos anos 1990 e está bonitão até hoje. Ele participou de Malhação em 1995 e retornou o seu mesmo personagem em 1999. Era o Aranha. Sua estreia na TV foi em 1992, em Anos Rebeldes. Seu último trabalho para a TV foi um grande sucesso. Cidade Invisível Sucesso Brasileiro. Aqui no Brasil e no mundo inteiro da Netflix. A gente fica torcendo para ver o Rubens Caribe de volta à TV aberta. Tuca Andrada é um dos grandes atores que sabem fazer vilões aqui no Brasil. Ele deu vida ao Ronaldo Rocha em 2013, em Malhação Casa Cheia. Sua estreia na TV foi em 1989, em Que Rei Sou Eu? E seu último trabalho foi um vilão na novela Amor de Mãe da Globo. Olha ele aí ao lado de Isabela Garcia. Pois é. Tuca Andrada nunca se assumiu. Na verdade, flagraram ele dando beijinhos em Um Homem no Carnaval. Iago Machado estreou na TV brasileira em 2009, em Tudo Novo de Novo, super jovem, cresceu na TV. Ele participou de Malhação em 2011, dando vida ao Flavinho. Atualmente, ele está no ar na novela Império, gravada em 2014. Ele já abordou o tema homossexualidade em suas redes sociais e falou que sofre muito com o preconceito, que perde trabalhos por isso. Pode? Não pode? Pois é. Gostou do vídeo? Então se inscreve no canal, aperta no sininho, compartilha para todo mundo. Quer ouvir somente as músicas que tocam nesse e em outros vídeos aqui? O link segue na descrição. Bloco social, aquele beijão. Tchau, tchau.